Ô Galvão, vamos falar sobre essa história do Dudu então, já que o Claudinho, o Leandro tá descartando, acho que não tem assim muito o que debater sobre. Eu percebi, Galvão, você sabe que eu gosto sempre de ficar de olho nas redes sociais, especialmente o Twitter, a galera é muito crítica com tudo no Twitter, né? Nossa mãe! É impressionante, né? É uma infelicidade geral. A Leila, Galvão, ela apanhou muito durante o ano, né? No primeiro ano de mandato dela. É... mas você sabe que eu andei assim no meu termômetro, que eu vou olhando e tal, percebendo que o torcedor palmeirense, alguns vão se colocando ao lado dela no sentido de, olha, também tem que existir um limite na negociação, não dá pra entregar o clube inteiro na mão do Dudu, ele é ídolo, somos muito gratos. Eu queria saber, e você, como é que você tá sentindo também toda essa situação? O Leandro acha que um desgaste é inevitável que ele permaneça, por mais que o Dudu continue no clube. É, eu entendo que também nós não temos neste momento um parâmetro tão bom assim, porque é um período sem jogos, né? Então é um período que as pessoas não se ligam tanto e que os resultados pouco influenciam, né? Porque nós sabemos que no futebol do Brasil os resultados é que acabam determinando as atitudes dos torcedores. Então, eu acho que a gente não tem muito como ainda medir essa temperatura. Eu falei ontem, e repito, pra mim, o que o Dudu está pedindo, né? Pelas informações que nós temos, até passadas aí pelo repórter Leandro Boldaquian, o que o Dudu está pedindo é o mínimo. Um terceiro ano de contrato pra um jogador da idade dele, 31 anos, né? Ele vai ter, é o mínimo, é o mínimo. Por tudo que ele fez pelo Palmeiras, pela história construída dentro do clube, eu sinceramente não vejo motivos para o Palmeiras dificultar essa negociação. E André, me permita, não é só pela história, é só você observar o custo-benefício dele atualmente. Não é atualmente, né? A vida inteira dele no Palmeiras. É, desde que ele chegou no Palmeiras. É, eu acho, eu sinceramente, eu acho meio ridícula essa postura do clube de demorar pra renovar o contrato do Dudu. E eu tenho certeza absoluta que o Dudu vai pro lugar que ele quiser, se ele, por um acaso, decidir deixar o Palmeiras. Porque tem pessoas dizendo que não, que o Dudu não vai pra lugar nenhum. Eu tenho certeza que ele vai, porque ele tem mercado pra isso. Ele vai ter clubes no Brasil pagando salários até maiores do que ele recebe no Palmeiras. E se ele não quiser ficar no Brasil por respeito ao Palmeiras, pela história construída dentro do Palmeiras, ele poderá ir pra vários mercados. Sem contrato é muito mais fácil o jogador sair, muito mais fácil, não tem comparação. Então ele pode ir pra um monte de mercado aí, no mundo inteiro. Dudu vai continuar jogando e vai continuar sendo feliz. Então, quem pode perder nessa história, na minha avaliação, é só o Palmeiras. Agora, isso eu já falo desde antes da Copa do Mundo. Será que no Palmeiras, algumas pessoas acham que o Dudu seria uma perda tão grande assim? É isso que eu tenho dúvidas. Pô, mas não é possível, cara. Exato, como assim, né? Eu tenho dúvidas. Se o cara sabe minimamente de futebol, ele... Agora, vocês entendem que em questão de pedida do Dudu, Mesmo com idade, a idade atual, é uma pedida razoável. Só uma informação, pelo que eu tenho de informação, ele não vai ter aumento de salário. O que ele teria era uma... São as luvas, né? Que você, quando acaba o contrato, você recontrata o jogador. Então você tem que pagar um valor, e aí esse valor tá sendo discutido, e esse valor são diluídos nos anos de contrato. Então, na prática, aumenta um pouquinho, né? Não, você aumenta a sua renda mensal, mas o salário continua o mesmo. Sim, mas na prática, o que o clube paga ao jogar aumenta o aumento. Sim, ele vai ganhar mais. E pelo que eu tenho de informação, é que o salário é o mesmo. O que tá sendo discutido são essas luvas. E botar uma cláusula pro Dudu, desculpa, essa foi uma opinião aqui, de entrega de tantos jogos por ano, isso é uma afronta. Pra mim, isso é uma afronta, porque o cara, ele não precisa disso. Você é um jogador com histórico, de lesões e tal, aí você entende. Eu sou a favor de contratos assim, mas pro Dudu, não. Pro Dudu, você não pode fazer isso, você tá afrontando o cara. Eu acho que, pelo contrário, quando o cara é um ídolo do clube, se ele rende, se você tem uma confiança grande, você pode dar a opção até dele escolher, porque aí é um agrado que você faz ao cara. Eu acho que o 15%, que dizem que é o que ele pediu, né, Lê? Seria praticamente dar a opção ao Dudu, porque 15% dos jogos no ano vai dar 15 jogos. É o terceiro ano de contrato, automático. Agora, com relação a essa possível mudança de pensamento com relação ao Dudu internamente no Palmeiras, se é que existe isso, isso foi citado pelo André... Não, eu tenho essa desconfiança, faz tempo, hein? Essa desconfiança, perfeito. Faz tempo, hein? Antes da Copa, eu já falava isso. Perfeito, eu só quero colocar uma situação. Só existe, neste momento, no Palmeiras, uma pessoa que pode bater de frente com essa situação, ou com o Dudu, uma, uma, uma única pessoa. Abel. Abel Ferreira. O restante não tem tamanho pra mexer nesse vespeiro. Não tem tamanho. Mas de que maneira você vê ele entrando nesse circuito? O único que poderia fazer essa mudança de pensamento internamente, o único, é basicamente se o Abel falasse o seguinte, olha, eu não faço questão do Dudu, o que eu não acho que isso vai acontecer, tá? O que eu não acho, porque eu acho que, porra... Ou o contrário, né? Ele chegar na diretoria e falar, é pra manter o cara. Exatamente. O único cara que poderia mexer nesse vespeiro é o Abel. E ele não vai fazer isso, porque ele não é bobo. Ele sabe que o cara joga muito. Até porque não faz sentido o Abel fazer isso. Não faz sentido. Ele arrumaria uma treta. Não, mas não é nem por isso. É só fazer uma conta básica. Se o contrato que está sendo oferecido ao Dudu mínimo é de dois anos, nesses dois anos o Abel vai estar lá como treinador. Então o Abel não tem que opinar sobre algo que vai acontecer depois do período dele de contrato, entendeu? Mas aí, pra ele estar com o Dudu nesses dois anos, precisa acertar o terceiro, porque senão não vai ficar com o Dudu. Não faz sentido isso. Só dois anos. Mas ele não assina os dois anos se não acertar o terceiro. E outra coisa, eu gostaria até da confirmação, ou checagem do Leandro, o próprio André, que conhece muito os bastidores. O que eu apurei, quando vocês não estavam aqui, é que o que foi combinado entre a direção e o staff do jogador não foi cumprido, porque não tinha nada desse terceiro ano. Tinham acertado e aí quando ele pegou o contrato pra assinar, o staff dele tinha essa cláusula aí do terceiro ano, não sei explicar bem, 15% ou não, mas sei que foi modificado em relação àquilo que eles conversaram. Então... Eu recebi uma informação que bate com a sua. É, bate com a sua. O que eu tenho de informação é que o Anderson Barros deixou tudo acertado com o André Cury. Tudo acertado, nos termos do contrato. Quando chegou em quem assina, foi feita algumas considerações. Não se sabe por quê. Se é por Richard Dizem, tá? Isso aqui eu não tenho confirmação, mas é o que eu ouvi, que a Leila não se bica muito com os empresários do Dudu e que não teria feito isso talvez pra espetar os caras. Atirou no jogador pra acertar o agente. É, essa mudança, eu também tenho essa informação. O que aconteceu, isso, né, é o que a gente ouve do... Palmeiras tem vacilado demais com o Dudu, né, não tem cumprido. Talvez seja nesse sentido, de que as coisas foram modificadas depois de estarem verbalmente acertadas entre o empresário e o diretor de futebol. É, o que eu soube também foi que, pelo menos do lado do Dudu, eu ouvi isso, né, citei ontem no Papo de Crack, segunda edição, foi o seguinte, que não estão cumprindo tudo que prometeram. É, e eu até cheguei a fazer esse comentário ontem, fazer uma comparação, né, Galvão, Lê, Savoia, com o Ivan, falei assim, vamos supor que eu vou vender um carro pro Ivan, né, e aí a gente combina aí, sei lá, 60, falou, ó, Ivan, me dá 20 no ato e 40 você parcela. Aí chega na hora, eu quero 68 e peço 40 no ato. O Ivan pode até falar, pô, preciso do carro, vou fechar o negócio, mas o resto da vida ele vai falar pra alguém, falou, ó, quando for dinheiro com o Guilherme, cara, fica esperto, sabe? Por isso que o Leandro fala de desgaste, né, e talvez realmente fique, mas enfim, a gente sabe também que no futebol, Galvão, como você falou agora há pouco, o resultado, a bola começa a rolar, o tempo vai passando, chega um título, todo mundo se abraça, é feliz, eu te amo, e essas coisas, essas arestas são aparadas, mas... E com relação a reforços... De toda forma, um ídolo você deve ter um pouquinho mais de cuidado, eu concordo com você, João. Além de ser bola de segurança, Dudu é bola de segurança. Com certeza, com certeza. Qualidade técnica, custo-benefício, um jogador que não dá problema, é bola de segurança. Se o Palmeiras não quiser, todos os outros clubes vão querer. Eu tenho lado nessa história, pra mim quem tá errado é o Palmeiras. Outro é o Palmeiras. Obrigado.